Vamos ver aqui o vídeo do Rafiuski, que cara, me mandaram muito esse vídeo do Rafiuski ontem, e pelo que me falaram, além de não ser um vídeo longo, é um vídeo muito bom. Então, eu já peço pra vocês se inscrever aqui embaixo, deixar o like, e também ir lá no canal do Rafiuski assistir esse vídeo na íntegra, beleza? Porque agora ele foi além, ele pegou uma CB300 pra dar um peguinho ali na ele com a R15. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo, beleza? Então, lembra, já se inscreva e deixa o like, hein? Bora! Põe na chapa, é? Põe na chapa! Esqueça tudo, é? Exatamente, esqueça tudo, gente. Esqueça tudo. Ó! Fala, galera, como vocês estão? Olha aqui, que moto... Qualidade de imagem é absurda, né, velho? Você tá louco! Qualidade de imagem é absurda! O canal do Rafiuski, por isso que tá crescendo da forma que tá crescendo, vamos ver quantos inscritos... Caramba, 3 mil, quase 4 mil inscritos já! Não é à toa que o canal dele tá crescendo, né? Um excelente trabalho que o Rafiuski tá fazendo, e é isso mesmo, velho. Tem mais é que crescer mesmo. É isso aí, Rafiuski. O que nós temos aqui hoje é o Easter 300F, né? Próximo obstáculo aí da R15, que nem eu disse no último vídeo, o teste do Easter 250. Finalmente conseguimos uma. Nosso parceiro Leandro aí acabou de adquirir a moto. Pelo que me falaram... Pelo que me falaram também, essa CB300 do vídeo tá maciando, né? Ali, galera, ambas as motos originais, né? A gente descobre qual que vai andar mais, né? O teste com a 250, a 250 já pula na frente, né? No corte de giro a R15 conseguiu ganhar 250. Só que agora com a 300 a gente vai ver como que vai ser esse limite das duas motos, né? Qual que vai levar vantagem. É isso, galera. Vamos pro vídeo, então? Bora lá! Cara, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Na moral, tem uma hora que ele abre os braços e mostra... Não dá mais, né? O teste com a 250, a 250 já pula na frente, né? No corte de giro a R15... Olha isso, olha... Cara, a R15 ela é muito grande mesmo. Olha o tamanho... Olha o tamanho... Da R15 perto da CB300. Cara, os pneus... Basicamente a mesma grossura... Cara, isso aqui é uma moto 150 cilindrada, gente. Olha isso! Olha aqui as carenagens... Aí você pega a R15... Olha a imponência... Caramba, vixi! R15 conseguiu ganhar 250. Só que agora com a 300 a gente vai ver como que vai ser esse limite das duas motos, né? Qual que vai levar vantagem. É isso, galera. Vamos pro vídeo, então? Bora lá! Bora! E aí, vocês reconhecem esse trecho aqui? Hoje vai ter uma brincadeirinha boa, hein? Subimos... Se eu não me engano, eu acho que eu passei nesse trecho aí voltando de Campinas. Com meu sogro. Quando a gente foi lá com a moto. O nível do desafio da R15, né? Eu já tô imaginando o couro que eu vou levar, mas eu quero saber por quanto que eu vou levar. Sem tempo ruim, hein? Descendo aqui, a gente já dá a mão. Fazendo essa curva aqui, já dá a mão. Não, quem que vocês acham que vai ganhar isso aqui? É sério mesmo, na moral, eu quero saber de vocês. Deixa eu colocar o chat na tela? Depois, na hora que eu posto o vídeo, a galera pergunta... Cadê o chat na tela? Tá aí, ó. Ó, vamos lá, galera. Vamos começar o teste aqui, ó. Ó! Olha a Twister quando pula na frente! Volta, volta. Volta, volta. Vai começar a subir, ela vai subir na frente, ó. Caramba! Vai dar empate isso aqui? Vocês estão de brincadeira comigo, velho. Vai dar empate? Não é possível. Não é possível, velho. Mano, tá acompanhando, velho, na subida. Que coisa absurda. Ó, não tô no vácuo dele. A gente tá mantendo o mesmo ritmo quase na subida. Ele tá, de pouco a pouco, se distanciando, como eu tô percebendo. Mas, ó, a R15 mantendo o ritmo. Tá buscando. Olha lá, a subida, ó. Ele vai de pouco em pouco abrindo. Tirou a mão já. Caramba! É, na subida não teve jeito, não, né? Vamos ver na descida. Twister 300, né? Aí os caras vão falar, ai, na descida tem carrinho de rolimã, né? Pelo amor de Deus. Vai você aí. Pega a sua 160 aí, que você fala isso aí. Foi, hein? Foi mais trecho de subida. É... Esse aviso tá muito fresco com essas caras. Não, mas ele tá cedo mesmo, cara. Pô, tem que fazer a diferença. Hoje a concorrência no nicho do motociclismo tá muito alto, velho. Não é qualquer canal que cresce, não. Você tem que ter o diferencial. E o diferencial dele é justamente isso. Qualidade. E também, né? Ele fala muito bem na câmera. Ele é um excelente comunicador, né? Não é à toa que ele tá crescendo bastante aí o canal dele. Ele abriu na saída com o torque, né? Abriu na saída lá, ele. Mas logo em seguida, a gente quase igualou o mesmo ritmo. Ele foi de pouco em pouco abrindo na subida. Agora vamos... Abrindo na subida. Vamos lá. Segunda parte do teste. Vamos ver. É na descida agora, hein? Vamos ver. Olha lá. Parte 2 do teste, ó. Rapaz. Não, a R15 é espetacular mesmo, velho. Gente, vale lembrar que estamos vendo uma 150 acompanhando. Uma 300, tá? Só aqui pra... É, só pra lembrar. Mano, eu tô pressentindo que ele vai... Ele vai chegar a buscar. R15 limitando. Ih! Ih! Não é possível. Não buscando. R15 limitando, então vamos buscar nele, ó. R15 limitando, então vamos ver. É isso aí, galera. Rapaz, não é possível, não, velho. Não é possível, não. Não, não. Não é possível, não. Que diabos aí a marra fez nesse motor, meu? Que coisa é essa, velho? Rapaz. Na descida, a bichinha... Que isso? Ele não pegou vaca, é verdade. Mas o interessante é que durante todo o teste ele não pegou vaca pra se beneficiar. Caraca, velho. Tá um a um. No trecho mais de descida e um pouquinho de reta. R15 na reta manteve o mesmo ritmo. Na descida... O arrasto da carenagem ajuda. Não, tudo bem, né? A carenagem ajuda, tudo mais. Só que, cara... A carenagem não é tudo, tá ligado? Porra. 150 cilindradas, meus amigos. 18 cavalos quando é 25. Pelo amor de Deus. A velocidade final dela empurrou mais. Vou perguntar pra ele se a dele chegou a limitar. Esse é o resultado, galera. Originais, né? Na subida eu fiquei surpreso com a R15 acompanhando a 300. Eu achei que a 300 ia sumir muito mais na frente. Só que não foi o que aconteceu. É... Praticamente o mesmo ritmo, com uma leve vantagem da 300F abrindo de pouco em pouco. E aí? Foi o que eu imaginei. Na subida sua... Subindo na frente... A linha da hora do caminhão. Ali minha moto já cortou. Ah, já limitou, então. É isso que eu ia perguntar pra vocês. A sua chegou a limitar. Não, ali do caminhão foi descendo até ali embaixo cortando. O caminhão todo cortando. A minha veio cortando também. O 57, o 56. Eu imaginei que a sua te limitava. Porque você perdeu o ritmo aí... É a relação que você vai pôr que vai liberar isso aí. Só que, cara, eu fiquei pensando agora. A gente pegou subida e desceu. A 300 está amaciando. Mas a R15 também. A R15 também está amaciando, né? Cara, é um absurdo, velho. Não tem o que justifica, tá ligado? É um projeto impecável. É um... É um motor sensacional. Entendeu? Cara, eu... Sério, eu acho que eu nunca vi um projeto tão... Feliz na sua construção. E na sua finalização como um todo. Igual o projeto da linha R e da linha MT. Principalmente barra cilindrada. MT15, R15. Cara, a Yamaha tem que trazer logo a MT15, velho. Meu Deus do céu. Se traz MT15, nossa. Puxar da 3. Então, aqui, ó. Eu já cortei já. Pra nós... Deixa aí. E ver como que vai ser. Ó, já começou. Galera, agora na reta, ó. Vamos ver se no vácuo ele busca. Eu não tô no vácuo dele. Um pouco de um descida. Vamos ver. Ele não vai pegar o vácuo em nenhum momento. Ele vai na tora assim mesmo até o final. Ó, as duas no mesmo ritmo. Praticamente. Eu nem chego nele e ele nem se distancia. Agora eu tô começando a dar uma encostadinha. Deixa eu ver se no vácuo ajuda um pouco. Ó, no vácuo começa a buscar. Qual é no vácuo? Mas não é o certo. Deixa eu sair já do vácuo dele. Ó, lado a lado as duas. A dele tá limitando, ó. Tá cortando o giro. Agora ele tá no vácuo do Rafius. Que lá é ele. Bom, galera. Esse foi o resultado do teste com a 300F, hein? E aí? Cara, que pequeno monstro, meus amigos. Que pequeno monstro. Rapaz, eu tô impressionado com o que eu tô vendo aqui. Sério mesmo. Nossa. Na subida acompanha. Na reta acompanha. Ela ganha na descida. Gente, que que é isso, cara? E se a R15 pegar o vácuo, ela passa. Que que é isso, meus amigos? Putz, velho. Se pegar o vácuo, chega fácil. Pois é. Observe que a 300F não se distancia. É verdade, cara. Procura lá no alto giro a 180km. Eu acho que eu já mostrei esse vídeo. Não mostrei, não? Acho que eu já mostrei. Alto giro. R15. Eu acho que eu já mostrei esse vídeo, já. A gente viu lá no Instagram. Amarrem aqui no Tops Vídeo, episódio 3. 180km por hora. Boa, rapaziada. Tamo aqui na rodovia. Paralama. De raia. Escape. GRS Drag. E... Pion 15. Vamos ver aqui se o trânsito não vai atrapalhar e marca. Bora, hein? Peraí, o que que ele falou? E... Pion 15. Pion 15? GRS Drag. Paralama de raia. Escape GRS Drag. Aham. E... Pion 15. Só isso que ele fez na moto? Ele não fez remap? Que isso, velho? Não é possível. Vamos ver aqui se o trânsito não vai atrapalhar e marca. Bora, hein? Gente, a R15 dele cortou na quarta marcha em 130. Pion 15. 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 O que é isso? Rapaz, gente, essa moto aqui é fora de base, meus amigos, 180, você tá maluco, anda muito, anda muito, é aquilo, né, meus amigos, pra fazer uma cagadinha aqui é dois tapas, né, cortou a 180, velho, porra, na moral, a moto é incrível, não tem como, não tem como falar menos que isso, a moto é incrível, não tem como, a moto é forte demais, meu amigo, tem condição não, os rondeiros, se é de CG, nem para do lado, nem perde seu tempo, nem perde seu tempo, entendeu? Você que tá aí com a CGzinha, né, continua no teu fluxo, nem perde seu tempo, nem perde.